Nós temos pessoas de todas as áreas e de todas as gerações e lá está, o meu grupo de colegas dentro da 42 é um grupo atípico. São pessoas com muitos anos de experiência em tecnologia, pessoas com muitos anos de experiência noutras áreas de logística, por exemplo, de pedagogia. E juntámos ali todos e desenvolvemos esse conhecimento. Então, eu sou Miguel Amorim, sou estudante da 42 Porto, desde outubro. É muito recente a minha estadia na 42, eu antes estudei letras e até aí era a minha área de expertise, digamos. E fui para a 42 procurar uma nova via, um novo futuro mais promissor, digamos assim, na programação. Eu sou o José Maria Ferreira, sou empresário, tenho e sou CEO de várias empresas, nomeadamente da empresa que vos patrocina, em que nós temos um nome que é EcoSteel, em que também estamos a pensar também com vocês em evoluir um bocadinho esta marca, este nome para uma marca que é ótima, Matos Morganoita. Então, nós achamos que temos um papel importante na sociedade, não só como indústria ou como produto, mas também como uma participação, nomeadamente, de algumas organizações, quer sejam com fins lucrativos ou quer sejam em termos sociais. Por isso, esta participação na Escola 42, e nós estamos muito satisfeitos com esta participação, tem a ver um bocadinho com esta forma de estar, que nós não queremos estar só no mundo da indústria, mas temos também que querer estar, um bocadinho como tudo, da literatura para as programações, um bocadinho também nós da indústria para um papel social, vamos chamar até um papel, não sei se é o termo correto, de ativista social, ou de ativistas sociais. Sim. Pouco isso. Eu não sei se o José Maria, quando é que o José Maria conheceu a 42, se já nos viu a trabalhar, mas eu sinto que, tendo em conta o meu passado no ensino regular, na faculdade, esse modelo de ensino era, de alguma forma, ele restringia algum desenvolvimento de competências e, de certa forma, exigia muito pouco trabalho na prática, no espaço de trabalho. Eu sinto que a 42 trouxe essa componente de, eu estou na 42 a trabalhar e a aprender ao mesmo tempo, está a juntar estas duas valências, digamos. Gostava de saber o que é que o José Maria acha sobre isto, se é produtivo para o mercado de trabalho, se é interessante este modelo. Eu não acho que sim, aliás tenho a certeza que o futuro do ensino passa por esta flexibilidade e mesmo até a capacidade que as instituições de ensino vão de ter para que os alunos se adaptem. Portanto, o que é que vocês chamam piscinas e essas coisas termos engraçados, é que a Escola 42 consegue romper isso, que é, independentemente das áreas onde as pessoas vêm ou da formação das pessoas, as pessoas são avaliadas pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua capacidade de fazer as piscinas e de conseguir os objetivos. O ensino regular é aquilo que nós sabemos, é que decoram os livros, tem que se fazer os exames mediante o que está nos livros e se alguém for mais à frente, inclusive até fica posto de lado. Portanto, eu imagino que seja um bocadinho isso por aí e anima-me muito esta relação forte, até mesmo com pessoas que ou porque já trabalham, ou porque querem melhorar os seus conhecimentos, ou porque querem entrar noutras áreas, ou porque eventualmente acham que os próprios horários são flexíveis e conseguem até adaptar a vida profissional ou particular ao ensino. Sim, sim, foi uma das maiores descobertas desde que eu entrei na 42 e que eu verifiquei hoje aqui na EcoSteel, que é esta capacidade das empresas de irem buscar diversas competências a diversas pessoas, juntá-las e produzir algo de qualidade. e isto acho que é um contexto que eu não tinha de todo no ensino regular, nós não interagíamos com um ambiente de trabalho que é de trabalho, que é de produzir e de desenvolver competências em conjunto, no fundo, porque na 42 nós estamos constantemente a trabalhar em conjunto e é muito interessante para mim chegar aqui, olhar para a EcoSteel e perceber que isto acontece e mesmo como programador é importante ver que há um lugar nas empresas e há um lugar no mercado e há uma indústria que se está a desenvolver e que nós podemos fazer a diferença dentro delas e conseguimos coabitar com pessoas de todas as áreas, com os serralheiros, com os arquitetos, com os engenheiros e ainda assim conseguir trabalhar para um produto de qualidade. Sem dúvida, eu acho que a área digital, a vertente digital, a digitalização na indústria é uma coisa que é iminente. Aliás, deve-vos ter visto, nós já temos ali um robô para fazer janelas e a vantagem do robô é que ele faz nós 24 horas. Portanto, nós precisamos desta ajuda, neste caso, na programação, na digitalização, etc. Nós precisamos desta ajuda porque a indústria passa muito por ter uma capacidade de programação, de digitalização, de necessidades que, na maior parte das funções ou das pessoas, não têm conhecimentos. Eu defendo, há muitos anos, uma coisa que é, a pessoa que tem um curso que é especializada numa área é uma pessoa limitada e vai ser sempre uma pessoa limitada. Uma pessoa que consiga fazer um curso, uma MBA ou que tenha uma formação numa área e aí depois até optou por outra, em que normalmente se diz, pá, perdeu tempo, não é? Eu acho que é aí que estamos, ou que a maior parte do ensino está enganado. É que complementa-se. A capacidade de teres literatura e a capacidade de teres programação é completamente diferente do que alguém que tem conhecimentos em programação. É completamente limitado, não tem abertura. A nível de conhecimento, de cultura, não é a mesma coisa. E mesmo na forma de estar, de pensar, de ficar mais aberto, é completamente diferente. Portanto, eu acho que estás no caminho certo. Acho que as pessoas não devem optar por uma formação e ficar a achar que é aquilo que vão ser. Porque o mundo ensina-nos uma coisa muito interessante. É que há uma série de produtos que já não existem, porque ficaram obsoletos ou porque já não se usam, assim como há uma série de produtos que evoluem de uma tal maneira que ficámos admirados. A diferença é entre as peças esmaltadas e as peças lacadas. Hoje em dia, as resistências dos materiais, etc, etc, portanto, são completamente diferentes. Nós próprios sabemos que esta evolução do conhecimento é uma coisa que tem que ser multidisciplinar. Tem que ser mais, assim como, tu há de ter alturas em que realmente estarás a falar com os teus colegas de literatura, por exemplo. Sim, sim. E vais ajudar um bocado também nessa área. Portanto, eu acho que é... É, exatamente isso. Nós estamos constantemente a ir às nossas outras áreas e a trazer também para dentro da 42. E eu sou de Letras, há pessoas de Fotografia, há pessoas de Design, Pedagogia, de todas as áreas. Uma coisa que acontece muito frequentemente é estas pessoas, que durante a piscina ainda não são sequer estudantes da 42, estão com um problema de memória. E isto acontece frequentemente. Há uma leak de memória, uma fuga de memória a algures. E uma coisa que acontece constantemente é a pessoa de Pedagogia, a pessoa de Letras e a pessoa de Fotografia estão juntas a tentar perceber aquilo. E temos de chamar a pessoa que fez matemática ou a pessoa que teve cadeira de, sei lá, de Design de Jogos para nos vir a ajudar um bocadinho. E ali, essa pessoa também não vem esclarecer as nossas dúvidas, mas traz um bocadinho de conhecimento que vai acrescentar ao nosso conhecimento e vai ajudar a resolver aquele problema de memória. Bem, eu ia pedir ao José Maria se tem alguma mensagem para partilhar com os alunos da 42. Eu sinto que já o fez, mas se quiser dizer algumas palavras. Posso resumir? Sim. Conheci a Escola 42 por intermédio também de um parecer vosso e parecer nosso também, em que agora até estamos associados a uma série de projetos, vanguarda. Conheci a Escola 42 a partir daí e percebi, quando os conheci estavam em Lisboa, e percebi que era um projeto ganhador. Portanto, tinham que estar em Lisboa, muitos parabéns por estarem no Porto e muitos parabéns por estarem no Porto. Por isso, eu acho que é um projeto ganhador, é um projeto que, por si só, já deu até provas de sucesso. Portanto, eu não tenho dúvidas de que o nosso investimento e a nossa participação na Escola 42 é um projeto bom, positivo e bom para todas as partes. Muito obrigado. Da minha parte, eu quero agradecer à EcoSteel por nos ter recebido, à José Maria, por ter esta conversa comigo e esperar um futuro em que a programação e a serralharia se juntem níveis, não juntas. O que já está a acontecer. E as páginas estão abertas. Com certeza. Muito obrigado. Ok. E um tchim-tchim. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.